Fala golerada, tudo tranquilo? Hoje eu venho trazendo mais uma análise de luva, mais uma HO só que, só que dessa vez é a GOTA, modelo Road Negative. E por que Road Negative? Esse modelo, ela conta com uma palma em corte híbrido. Nos dedos do meio, ela possui o corte negativo e nas extremidades, o whole finger, no indicador, no mínimo e no polegar. Ela também conta com o látex estendido até o punho, o que dá um auxílio na hora do encaixe e de lançar as bolas. Bom, essa luva eu comprei ano passado na Proluva, eu tenho ela já faz um ano. Usei mais ou menos de 15 a 20 vezes. E como vocês podem ver, a palma não tem nenhum arranhão, a palma está intacta. Porém, o dorso já está perdendo a cor, tem alguns buracos, alguns arranhões. Mas, no mais, o importante é que a palma está em perfeita condição. Bom, ela conta com látex tanto na palma, látex 100% natural, tanto na palma quanto no dorso e também com um tecido especial da HO, como vocês podem ver no dorso da luva. Esse tecido, ele traz muito conforto e uma certa ventilação. A luva, apesar de ser uma luva bem robusta, bem grande, ela é uma luva extremamente leve. Você quase não sente que está com ela em mãos. E o fechamento dela é sensacional. Mais uma vez eu falo sobre o MAS, que é o Micro Adjustable Strap, que dá um encaixe, um ajuste perfeito. É aquilo que faltava. Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma luva da HO foi com o goleiro Elton do Porto usando. E eu olhei e falei assim, caramba, essa tira é tão fina, não deve ajudar em nada. Pelo contrário, faz toda a diferença e dá um ajuste muito, muito especial na luva. Bom, mas vamos falar da palma. Como eu falei, é uma palma em corte híbrido, com látex estendido até o punho e esse corte venote entre o dedo indicador e o polegar. Ela conta com o látex Aqua Control Grip. O látex indicado para dias chuvosos, para usar molhado. E o que eu tenho a falar é que essa aqui é a melhor luva que eu já usei. Como eu falei, eu já usei de 15 a 20 jogos. E perfeito. O látex ainda está ótimo, em excelente estado, em excelente condição. A última vez que eu usei ela foi ontem. Eu estou em Belém, passando férias, então quem conhece Belém sabe que chove muito. E ontem choveu das 6 da tarde até as 8 e meia da noite. Eu comecei a jogar às 7 da noite. Então eu peguei, o campo estava alagado, estava bem encharcado, bola molhada. E simplesmente grudava na luva. Na verdade, a luva fazia com que a bola grudasse, porque mostra a qualidade dela. E o melhor de tudo, durabilidade. Está aqui, um ano de uso. Intacto, apenas alguns buraquinhos aqui, porque nessa parte da palma. Porque é normal, quem joga no sintético acontece isso. A outra mão, perfeito estado. E o dorso, um pouco machucado, perdendo a tintura. É o único contra que eu tenho. No mais, vale muito a pena. Essa luva, no Brasil, você encontra na Proluva. E no exterior, você encontra na ProDirect Socket, Just Keepers, entre outros sites. Ela está em torno de R$ 260,00. Mas são R$ 260,00 muito bem investidos. Porque é uma luva de excelente qualidade. Como eu falei, a melhor luva que eu já usei. E eu recomendo muito. Em breve, quero experimentar outro modelo. E estarei trazendo, muito em breve, mais videoanálise. Valeu galera, não esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Abraço, fiquei com mais uma luva.